Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva no canal. A letra da música conta a história do MC, que antes não tinha nada e hoje ostenta uma vida de luxo e até joga dinheiro pro alto. Sempre ao lado de mulheres maravilhosas, MC Iggy faz questão de aparecer ao lado de barcos, jet skis, aviões e carros. Principalmente em carros, sempre com veículos doando, assim como esse belo modelo de barcos. Ele é um jogador de dinheiro declarado, vivenciando a vida de um pobre milhão de aeromagnata, sem tela e gravata, é bebudo e pego no meu ensaio de graça. Agora as empresárias, filha de bacana, mas o gol Guilherme se amarra nas piratas, um grande pra coroa minha verdadeira dama. O resto eu tá com mais trato, pera ainda calma, até na terra, nossa vivência. Dinheiro é bom, eu gosto, mas é várias consequências. Até por isso, não vou por aparência, o cogo azul na cara, feita até no tal e peça. Vergonha pra mídia, capa de revista, decola com os tracos de lacoche, de paixão na peça. Contra tá assinado, casgado, privacido, privacido, avantei, usufrui, carro, barco, jet skit, ou francesco. Vou partir lá pros lados de Paris, vou mostrar pro Caio Castro que é a vida de MC. Vergonha pra mídia, vê se legaliza, o Igor Guilherme com filha de jornalista. Eles não entendem, sabem como é, vivendo em louco e doido, trajado de jacaré. Vergonha pra mídia, vê se legaliza, o Igor Guilherme com filha de jornalista. Eles não entendem, sabem como é, vivendo em louco e doido, trajado de jacaré. O que o Igor Guilherme tá pensando, gente? É tudo ficção. Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva no canal. Mas esse é o Grave Sede, sucesso com a mulherada.